A Roménia vai a votos. A segunda volta das presidenciais é já este domingo e opõe o primeiro-ministro Victor Ponta ao opositor Klaus Ioannis. Mas são eleições em voltas em polémica. Sábado, milhares de pessoas saíram à rua para pedir mais transparência. Na primeira volta, vários milhares de romenos residentes no estrangeiro viram-se impedidos de votar devido a problemas na organização. Mesmo se só uma parte dos cerca de 4 milhões de romenos no estrangeiro vota, a participação da diáspora pode ser decisiva para o resultado, tal como aconteceu há cinco anos com a eleição do presidente Traian Basescu.